E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, compartilha também, que você sabe que nos ajuda muito, hein? E aí, amor? Alessandro vazou um vídeo da mulher do Estênio Garcia dando os bitoquinhas, gilibêjo de língua em outra mulher. Esse Estênio, hein, mano? Você acha que é Estênio? Eu ia falar uma parada agora, mas ia dar uma bosta pra mim, que é melhor eu ficar quieto. Faz um tempo que já tá dando polêmica, que ela tinha uma mulher, que ela tinha tido um caso e tal, e eles estão sendo questionados em relação a isso. E é isso, a mulher tá ficando com as mulheres, e aí é isso mesmo, e tal. E um podcast lá no Papagaio Falante, ela disse que o casamento deles era aberto, que, tipo, podia, entendeu? Tudo bem. Então o Estênio faz uma cara, tipo, é, né, pode... Eu vou deixar vocês tomarem as conclusões... É, assistirem o vídeo e cada um tomar a sua conclusão em relação ao que ele fala. Mas vamos primeiro pra matéria. Vamos lá. Que vazou... Quem foi que vazou, Alessandro? O Léo. O Léo Dias. Tinha que ser, né? O Léo Dias vazou um beijo. O ocupado. O Léo. Diz ela que aquilo era um beijo técnico entre amigas. Amigas que estavam ali, sei lá, tomando um chá. E vamos dar um beijo técnico, Alessandro? Aff, Maria. Entendeu? Mostra aí a matéria pro pessoal, por favor. Vamos ver aqui. A matéria. Marilene Sade. Você me mandou duas vezes. Eu te mandei a matéria e te mandei o coisa. Eu te mandei dois. Ah, aqui. Isso, isso. Aqui embaixo. E ela já se pronunciou sobre esse beijo. Diz ela que é um beijo técnico entre amigas. É, sei. Isso acontece também, né? É lógico. Não, isso aí é coisa mais normal. Isso, pode descer que você vai ver. Aqui o grande Estênio Garcia. Marielle Saad, esposa do ator Estênio Garcia, foi flagrada beijando na boca uma amiga. Em vídeo divulgado pelo portal do Léo Dias. Tá ligado? O pessoal é cilada, Bino. É uma broderagem feminina. Ela e outra mulher aparecem sentadas em uma cama e se beijam de língua. E esse aqui é o vídeo? São as fotos que mandaram. O site Marielle confirmou a veracidade da gravação e explicou que tudo não passou de um beijo técnico. Segundo ela, a situação aconteceu durante uma reunião entre amigas. Então, mas aí ela é atriz? Não. Acho que não. Se ela é atriz, ela é atriz. Entendeu? Esse é o beijo. Esse é o beijo. Uma vez. Tipo, amiga, chupa a minha língua aqui. Então, uma vez eu vi uma atriz falando que beijo técnico não tem língua. Esse tinha. Entendeu? É que existem beijo técnico com língua. Tem o beijo técnico que você abre a boca. Aqui, ó. Que essa coisa de meter língua na boca dos outros é coisa de brasileiro isso aí, sabia? Ah, é? Outro dia eu vi um gringo falando isso. Tem gente que beija sem língua? É. Outro dia eu vi um gringo que falou que nunca mais quer beijar mais nenhuma mulher do mundo porque catou uma mina lá de Roraima, sei lá de onde ele foi. Aham. E ele falou que a mina parecia que enfia a língua na garganta dele e ele achou isso da hora e ele falou, cara, isso aqui é vida. Tipo, até hoje eu só beijava as minas assim, ó. Só com a boca. Aqui é uma boca, aqui é a boca, ó. Assim, ó. Tipo. É. E pra ele tava normal. E ele falou que quando foi beijar essa mina, essa mina falou, não, não é assim que beija não, o infeliz. E aí ensinou ele e ele ficou apaixonado e não quer mais ir embora do Brasil. Tá ligado? Não, eu achei que todo beijo era comigo. Eu vi uma atriz falando que beijo, beijo cenográfico não, beijo... Beijo técnico. Beijo técnico não se usa língua. A não ser, é óbvio quando ela... Nesse ela usou e chupou também. Depende da cena que você tá fazendo, mas tipo assim, ó. O namoradinho, namoradinha e tal. Ah, mas tem que ser aquele beijo mais demorado, não pode ser só assim. Então você abre a boca, mas a língua fica tipo pra trás, tá ligado? Não tem contato da língua, é como se fosse uma beija, como se fosse duas beijas fazendo assim, ó. Tipo assim, tá ligado? É como se fosse duas bocas fazendo assim. Enfim. Aí ela falou o seguinte... Mas quem sou eu pra falar sobre isso? Ela diz o seguinte, eu falei... Eu falei tudo bem, estou só brincando de beijo técnico. Quer fazer alarde? Faz. Mas qual o problema de brincar de beijo técnico? É. Entendeu? E aí tem esse videozinho que foi uma participação... Tem gente que diria que o Stanley tá com sorte, mas... Não sou eu, né? Tem gente que diria... Mas vamos ver aqui, ó. Qual que é o... Esse aqui, né? Esse aqui. Vamos ver ela falando sobre isso. Papagaio falando. Tinha que ser, né? É. Tinha que ser. Votem a cara do Stênio quando ela diz... Gente, a gente tem um casamento aberto. Nossa relação é aberta. É aberta? Claro. Como é que é a relação aberta? É a relação aberta. É, nossa, o tempo foi. Tinha perdendo meu tempo. Meu amor, como é que eu tô sabendo? Meu Deus do céu. Não tá sabendo como... Ele tá se fazendo de tonto agora. Vai, eu quero saber. Tá se fazendo de tonto. Eu gosto dessas situações. Meu Deus, a relação aberta. Como é que é? É aberta. Às vezes, por exemplo, se eu tenho uma atração por alguém, eu falo e ele fala, vai fundo, se você conseguir. E quando acontece o DLT, eu falo, vai fundo. Ele fala, putz, essa mulher, não, não, não. Falei, vai fundo, vai fundo. Ih, ó. Mas eu paro, a Charapova, mas eu não chegava nem perto. Inclusive, ela é muito alta, né? Não, não precisa ser a Charapova, né? Não entendi. Enfim. É, você não conseguiu nada, não, não, não. Ainda mais depois de muitos anos que você sublima certas coisas, né? Caramba, Alessandra. Quando você quer ter uma relação aberta e a outra não, e você age como for. Eu sou, eu vou se falar real pra vocês, né? O Stênio parece que não tá na mesma vibe, sei lá. Eu nunca acredito em gente, isso é uma coisa minha, tá ligado? A coisa do Alessandra. Eu não consigo acreditar em gente que chega em público e diz que faz coisa pra caralho. Isso vem muito, isso vem muito, isso me faz voltar na minha adolescência. E aí os moleque de 14 e 15 anos falando que pegou uma mina e o negócio dele saiu pela boca da mina. Sabe, essas mentiras absurdas? Onde eu ouvi os velhos, dos caras mais velhos, as conversas dos caras mais velhos, falando que ia nos quengódromos. E aí, lá nos quengódromos, eles fizeram um trampo sensacional e a Kenga não quis cobrar. E uma vez eu ouvi que a Kenga não só não quis cobrar, como pagou ele. Que mentira! Eu quando ouço essas conversas de gente falando assim, não, porque a gente tem um relacionamento aberto. Cara, que mentiroso! Ele pode pegar quem ele quiser, eu posso pegar quem... Eu escuto com a mesma cara que eu escuto os moleque. Parece que eu volto no tempo lá na República do Paraguai e vejo os moleque falando, ó, tá vendo aquela mina ali, ó, já comi. Eu falo, é mesmo? Já, mano. Vixe, estourei. Estourei. Estava pensando em mim até agora. Eu falo, é que a gente está fingindo que não se conhece, que é para ninguém ficar explanando. Eu falo, ah, tá. É para mim a mesma coisa. Eu não boto fé, eu não boto fé nesse povo, nesses artistas que falam... Todo dia tinha um vídeo da filha da Glória Pires, a Cleo Pires. Sim. Com a Tata Werneck. A Tata Werneck ficava assim. Fez não sei aonde? Fiz. Fez com tanto? Fiz. Fez não sei o quê? Fiz. Fiz não sei o que ela... Fiz. E eu fiquei só olhando assim, eu falo, mano, aposto que ela não fez porra nenhuma. Aposto, velho. Aposto. Aposto que ela mete essa de... Não, eu sou fada. Eu faço. Aconteço. Sou feminino. É papo, não sei o quê, porque está na moda. É igual antigamente que estava na moda você dizer que estava virgem, que não tinha dado para ninguém. Que eu olhava assim e falava, você. Com essas orelhas. Entendeu? Você. Você. Você que não consegue mais sentar de perna fechada. Você. Mas será que eles estão querendo surfar na onda da lacração? O meu anjo, o Estênio, ele tem o quê? Ele tem 90 e poucos anos, né, Estênio? Então, não parece. Não precisa, cara. Porque ele está praticamente jovem com essa plástica. Quer ver, ó. Idade. Eu não consigo acreditar. Eu olho para isso daí e falo, mano, para. Vocês devem ser mó conservadores chatos. Mas eles já são de... Não precisa disso não, Alessandro. 92 anos, meu anjo. Ele tem 92 anos. Eu olho isso daí... Precisa estar indo em podcast para ficar falando isso? Eu olho isso daí e falo assim, mano, vocês devem estar tudo... Vocês não devem fazer nem... Vocês devem fazer só o básico. Vocês devem fazer só o básico ali, 10 minutinhos, entendeu? E já era. É só o que eu vejo. Eu não consigo acreditar. Ai, porque... Ai, porque o meu... Quem falou isso há uns tempos atrás foi a... Quem? Da Globo lá também. Débora Seco. A mulher dele tem 55 anos. E ele tem 92. A mulher dele tem 55 anos? Ela tem 55. É, então tá bom. Ela tem 55. A Débora Seco. Não, porque eu isso, eu faço, eu tal, tem que ser livre, tem que ser não sei o que. Eu olho pra ela assim, eu falo, putz, mano. Pra mim é igual na época que eu tava na escola, que o nego falava que fazia, acontecia. Aí a outra dizia que, não, eu ainda sou virgem, eu não fico com ninguém, eu não dou pra ninguém. Eu falo, ah, para de ser mentirosa, nega. Porra, tu tá dando pra geral, filho. Seu de Moá. Seu de Moá, mano. Você era tipo o Sherlock Holmes lá e... Mas seu de Moá, mano. Você, mano. Então, peraí, quem não dava, dizia que dava. E quem dava, dizia que não dava. Gente que falava que comia muita gente e não comia ninguém. Gente que falava que não dava pra ninguém, eu olhava assim, eu falava, você? Aí daqui a pouco aparece grávida, ah, ele foi o primeiro. Tá bom, né? Ele foi o último, né? E aí ele foi o primeiro pai, né? Dos seus filhos. Tá aí tudo bem, né? É isso, meu anjo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. E deixa aí nos comentários se você tem um amigo mentiroso aí que diz que pega todo mundo. Ou uma amiga que diz que não dá pra ninguém porque ela está se convertendo. Está se guardando. Está se guardando. É nóis.